Música 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 Caralho Música Música Mano eu to sem reação Música Música Mano Papo reto, o coração ta acelerado aqui Música Essa é a maior que eu tinha que falar aquele dia Obrigado Música Sim Que que é para eu fazer? Maravilha Que que eu não vou conseguir pilotar agora não Música Véi não Música 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 Eu acho que eles queriam devolver, sei la o major você consegue no p1 e aconteceu uma coisa aqui daqui ó o que aconteceu uma coisa muito boa mesmo de novo é o que eu tô pensando eles me conheci mas eu não sei quem é velho de coração mano obrigado pra caralho aí velho mano obrigado mesmo o coringa de coração velho obrigado pra caralho aí cara você não sabe velho não tem nem o que falar tá ligado caralho mano fudendo velho se eu tivesse amigo me jucar brilho mano muito obrigado coringa copo reto velho muito obrigado mesmo de coração cara nossa nem nem foi ver meu tabu cara mano foi a mãe todo mundo que tá dando o beat tá dando follow muito obrigado aí mano 52 mil 50 52 mil pessoas cara 52 mano coringa obrigado velho muito obrigado cara muito obrigado de coração papo reto agora sim tira a frente agora sim tira a frente isso mano nem fudendo cara não acredito nisso não velho chora logo casi vai papo reto cara nossa não tenho que falar velho papo reto não tenho que falar mano muito obrigado mesmo velho mano eu tava fazendo live velho juro até até sábado mano eu tava fazendo live com 15 10 pessoas na live mas só rapaziada que tá de mod rapaziada que tá de vip no negócio tá ligado rapaziada que tá tá tipo sempre colando comigo tá ligado de um dia pro outro mano sem querer tá ligado do nada brotou 3 mil pessoas velho ontem o INP me deu me deu gank mano ou pelo menos dá uma gemidinha kkkkk ontem o INP me deu gank velho Tchau.